Não sei mais sorrir Vou fazer das penas Do meu penar Uma ave branca E sair pro céu E seguir no céu Os caminhos no mar E olhar o mar E ficar no mar E deixar no mar A pena e o penar E depois voltar Sem pena e penar E depois sorrir E depois chorar E depois voltar E depois voltar E depois voltar E depois voltar Amém.